No seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas desse ano, o secretário-geral António Guterres alertou para o risco de que o povo está perdendo a fé nas suas instituições políticas, a polarização está crescendo em muitas partes do mundo e o populismo está crescendo. No dia 2 de outubro, hoje, celebramos o Dia Internacional da Não-Violência. Esse é um tema muito importante para a FAO, que homenageia o nascimento do grande líder indiano Mahatma Gandhi, que foi um pregador da não-violência. Para ele, a não-violência era a maior força à disposição da humanidade. Nesse dia 2 de outubro, a FAO celebra também a importância da paz para a segurança alimentar. Nós temos clareza de que a fome é um produto da guerra, da violência, do conflito. E não podemos esquecer, as palavras de Gandhi também, que a tolerância e a pluralidade das opiniões, da religião, da diversidade das pessoas em sexo, raça, cor, são partes fundamentais da democracia. E toda vez que a violência cresce, a democracia e a liberdade diminuem. Esse é um momento muito importante para o povo brasileiro. Vamos votar pela não-violência.